Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Alpine fez uma estratégia um pouco equivocada nesse grande prêmio do Azerbaijão e por conta disso o Esteban Ocon acabou fazendo a sua parada na última volta. Só que aí o Esteban Ocon acabou quase acertando os repórteres e fotógrafos que estavam ali esperando os três primeiros colocados. Ele, apesar do susto, fez a sua parada, voltou pra pista e terminou a corrida fora da zona dos pontos. E agora você fica com o rádio do Esteban Ocon no momento em que ele foi chamado para os boxes. Onde está o nosso lab? Acabem! Ok, isso é o último lab. Ok, isso é o cheque flag. Vamos para o cenário 12, por favor, cenário 12. Ok, bem feito, nós tivemos a roll, então